Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer diferentes tipos de balas Fini para as nossas bonecas e bonecos. Ai, que coisa boa! Não vi a hora de poder experimentar esses novos sabores. Hum, isso é melhor do que imaginei. Se eu pudesse eu te daria uns mil likes sozinha nesse vídeo. Ah, obrigada! Então eu também espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Bom, para fazer as nossas balas de morango ácido, pegue um fone de ouvido, preferencialmente branco. Ah, e claro, sem funcionar. Se você não tiver fone, use arame de pão, o resultado é quase o mesmo. Separou o fone, corte um pedaço de seu fio e na sequência pinte ele com a tinta vermelha que você tiver. Ah, e para facilitar a retirada do produto, coloque qualquer papel antiaderente por baixo enquanto a pintura é feita. Pintou o fio com a tinta ainda molhada, jogue um pouco de sal sobre ela. Pessoal, somente sal. Se você usar açúcar, digamos que alguns bichinhos indesejados podem te visitar. Exatamente, mas vamos lá. Pintou, espere o fio secar. Olha só como já parece bastante. E em seguida corte as suas balas no tamanho que você achar ideal. Bem legais elas ficaram, né? Até macia, igual a bala de verdade ela ficou. Simplesmente amei a minha bala. Mas agora eu quero comer os meus ovinhos Fini. É pra já e como eu quero que todo mundo consiga fazer em casa, duas versões eu vou ensinar. Aí sim, hein? Tô gostando de ver. Pra fazer essa primeira versão, pegue um pedaço de papel antiaderente e coloque vários pontinhos circulares de esmalte branco ou tinta plástica sobre ele. Pintou, espere secar bem. E em seguida, por cima dela adicione a sua gema usando qualquer tinta amarela. Gemas finalizadas, espere a tinta secar. E depois de secas, é só retirá-las do papel. Com papel antiaderente fica super fácil fazer isso. Bem bonitinhos eles ficaram, né? Já se você tá em busca de uma versão um pouco mais realista dessa bala, pegue um pedacinho de biscuit ou massinha de modelar branca e enrole ela até ela ficar assim. Não esqueçam que aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer três receitas super fáceis dessa massinha. Quem quiser assistir o vídeo tá nesse card aqui de cima. Muito bem lembrado. Bom, massinha enrolada. Separe só um punhadinho das menores pérolas ou miçangas que você tiver em casa. Se necessário, pinte elas. E em seguida encaixe uma delas por cima dessa massinha que foi enrolada. Encaixou. Entorte um dos lados de sua clara com a ajuda de um palito de dente. E o ovinho já está pronto. Gostei bastante deles. Olha, só sei que essa minha vida de boneca tá boa, viu? Imagina então quando a Fini Beijos ficar pronta. Ok, então vamos a nossa terceira e última bala do dia. Pra fazer essa versão, pegue novamente um pedacinho de massinha de biscuit ou massinha de modelar e modele um triângulo com as pontas um pouquinho mais redondas que o normal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa Fini é uma língua, né? Se eu estiver errada, podem me corrigir aqui nos comentários. Bom, independente do que seja realmente esse formato, eu acho que o que foi feito ficou bem próximo da bala real. Balas finalizadas, pinte elas de rosa. Pode ser com tinta, sombra de olhos, corante, canetinha, com o que tiver. E após fazer essa primeira pintura, pinte também a pontinha delas de branco. Como o meu dedo é grande, eu achei bem mais fácil fazer isso com uma pinça. E agora que as nossas Finis estão prontas, já é possível colocá-las em saquinhos feitos a partir de folhetos promocionais. Ou também dá pra usar essas imagens que eu preparei pra vocês. O link pra impressão tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esqueçam, sempre é possível desenhar a sua própria embalagem. Pessoal, como eu sempre faço esse tipo de saquinho, quem quiser aprender melhor como fazer eles, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de vários vídeos mostrando detalhadamente como fazer eles de todos os jeitos. Além disso, no card aqui de cima, eu coloquei o primeiro vídeo que eu fiz de balas Fini. Ele tá bem velhinho, mas também pode ajudar vocês. E como o primeiro vídeo é bem antigo e os nossos gostos mudam, né? Com o passar do tempo. Eu quero saber novamente na pergunta do dia, qual é a sua bala Fini preferida? Ela continua a mesma? Você mudou de ideia? Qual é a que você mais gosta no momento? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Ah, e aproveitem pra falar também quais outras Finis vocês gostariam de ver aqui no canal, porque esse vídeo foi inspirado nos comentários que vocês fizeram no outro vídeo. Bom, e como vocês podem ver, a embalagem tá praticamente finalizada. Só vou terminar de retirar esse durex que tá a mais. E as balas Fini já podem ser colocadas dentro dos saquinhos. Definitivamente eu amei esse vídeo! E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana. Um super beijo e até a próxima! E até a próxima!